MÚSICA 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 Fala amigos e amigas Youtuber, estamos chegando com mais uma gameplay aí, transmitindo e recomendando canais, é isso aí hoje eu vou mostrar alguns canais que me inscrevi e alguns canais que eu tenho como parceiros aí do canal vamos começar com os parceiros se você não for inscrito, se inscreve deixe o seu like e ative o sino vamos começar com os canais de parceiros temos aí o Geração Eleita Graça e Paz MKG Games e Tutoriais Zueire Lide Super X Thiago Master Ninja W MDR Jason Pro também vamos lá, vamos mostrar um canal por um aqui vamos começar com Geração Eleita Graça e Paz canal secundário aí vídeos somente cristões e pregações esse aí esse aí é o canal Geração Graça e Paz com 54 inscritos passem lá, se inscreva, deixe o seu like ative o sino para novidades você que gosta aí tem uns videozinhos bacana lá estamos mostrando um por um estamos mostrando um por um para vocês a internet aí está devagar para carregar estamos aí devagar e vamos lá aí aí vou mostrar mais um pouquinho do canal pelo celular aqui tem que ser tem a playlist aí do canal também temos canais parceiros aí também temos canais parceiros aí também que ele é tem um mural aí do canal parceiros tem aí ó canal parceiros MK Games Super X pescador de almas vamos lá vamos voltar lá vamos voltar lá pro começo o MK Games aí MKG Games aí com 3 inscritos tem um mural bacana tem um video aí bacana também postado carregando top de linha de canais recomendados vamos ver o que que ele tem também geração MK Games e Super X beleza vamos voltar lá pro meu canal vamos pro Vera Lied não é tão vamos lá pro canal dele mostrar um pouco do canal dele aí parceirão do canal também parceiros na descrição do vídeo logo abaixo aí se você quer que seu canal seja recomendado e exposto aqui que nem eu tô fazendo deixe teu comentário aí no vídeo temos aí os vídeos que ele gosta os vídeos mais famosos ruíra rápida ele criou um uma playlist aí os top mais visualizado e é pra isso que eu pago a internet tá aí mais outra playlist dele canais recomendados dele aí vamos ver quem que tá na recomendação do canal dele tem vários canais aí carregando imagens vamos 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 carregando mais imagem vamos passar o Thiago Master aí na descrição do canal dele mais uns canal aí bacana não vou não dá pra mostrar todos estamos tentando aí espera só carregar aí aí todos os canais recomendado dele aqui de parceiros vamos voltar lá pro nosso canal vamos pro canal do Super X carregando carregando atividades mais recente 521 inscritos passem lá no canal dele também super bacana canais parceiros tá aqui ó canais parceiros tá aqui ó Tiagão aí também Thiago Master mostrando aí alguns canais parceiros aí vão voltar vamos pro canal Master é isso aí vamos pro canal Thiago Master canal aí do Thiago Master parceiro do canal dando um print aí bom aí jogando Free Fire com ele direto canais e edições recomendadas ele aí é os envios mais famosos playlists criadas canais que estão me apoiando que é o canal parceiro dele aí Família da Estrada nossa Família da Estrada tá com 12 mil inscritos bacana aí mais uns canal recomendado do Família da Estrada e vamos pro próximo canal W Ninja Groot parceirão também aí do canal vamos lá tá ao vivo fazendo stream aí não vou entrar na live dele só vim aqui só pra recomendar alguns canais mostrar aí pra vocês um pouco dos envios um pouco dos envios dele a maioria é tudo Free Fire de série aí fortnite também lives de outros jogos aí também não se esqueça de passar vamos lá a gente tá numa situação muito difícil isso eu trouxe e pensa as finanças do Orlando estava super endividado mas semana passada fizeram uma transferência de 10 mil pra Conjadeiro vim 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 Carregando as imagens Tem que esperar porque a internet aqui tá lenta hoje Aqui são alguns canais que o Ninja Groot aí Recomenda Tá aí alguns canais dele Não dá pra mostrar todos Vamos lá pro Jason Pro Tá sem conteúdo no momento Mas ele tem vídeo aí também Os vídeos dele aqui ó Que ele não tá postando agora Tá com problema com a internet Mas vai um canal aí Aquele filme lá Tiago Que a gente tava assistindo é o Resident Que é um jogo também Agora eu lembrei o nome do Gil Do coisa Ele vai lá fazer jogo do Resident O Jason Tá aí galera Vídeos Canais parceiro Vamos ver o que ele tem de canal parceiro aí Não tem nada Não consigo configurar Mas aí tá o canal dele Só passarem se inscrever Agora eu vou mostrar um pouco das minhas inscrições É isso aí Você que queria saber quais canais eu me inscrevi Vou mostrar um pouco das minhas inscrições Vou mostrar um a um agora Só pra mostrar as inscrições mais recentes aí Pra vocês terem uma ideia Certo? Vamos lá Aqui tem mais umas inscrições mais novas Passando um por um Ver todos Carregando E aí depois a gente vai pra edição Bom, aí vamos de novo Mostrando todos os canais que eu me inscrevi agora Mais recentes são esses Estou passando aí São os canais mais recentes Inscritos por enquanto Mostrando aí um por um Os mais recentes estão mostrando São os primeiros Tá demorando para carregar as imagens Mas vamos lá Dez minutos aí de stream De gravação de tela Mais um pouquinho E já estamos parando Travou Valeu Mas acho que esses aqui são os canais mais recentes que eu tenho Não, tem mais um aqui Mais uns Mais recentes Os canais mais recentes aí galera Mostrando aí Os canais mais recentes do canal aí E as inscrições mais recentes ao todo são 900 inscrições e 900 canais Estou com 314 inscritos Se fosse ver De todas essas inscrições que estão aqui Se todos permanecessem inscritos Um ajudava o outro E aí o canal ia para frente cada vez mais E aí melhorava Cada vez mais o entretenimento para vocês aí também Mas a gente tem que ir Como digo Devagarinho aí Se você não for inscrito Se inscreva Deixa o seu like Comente Mas nunca esqueça de Compartilhar com seus amigos Live Uma vez que outra Aí no canal Trazendo inovação para vocês Sempre Vamos aí mostrando Alguns canais Os canais mais recentes aí Inscritos E recomendando Alguns aí Parceirão do canal Alguns aí O Bracão Play também Tem bastante fiéis aí Só vou mostrar mais um pouquinho aí E já estamos Finalizando a gravação aí Mas a próxima aí Vai ser live mesmo ao vivo Se Deus quiser Bom Esses são os canais mais recentes Que eu me inscrevi Até agora O último Acho que Os dois últimos Acho que são esses aqui Certo? Se você não for inscrito no canal Se inscreva Deixa o seu like Acompanhe as atividades no canal Também temos live Stream de jogos do Free Fine Speed Race Eurotrux Simulator Farm Simulator É O Pub também Vou estar trazendo pra vocês E entre outros jogos aí Recomendados Pra Celular Não pesa Não trava Basta saber Distribuir a carga aí Do teu aparelho Pra você não encher ele de jogo E ele não se entupir aí De aplicativos Vamos que vamos MK Games Simulator O stream do Raios e 3D Jogos para celular Top Speed Para celular Android Euro Truck Simulator Euro Truck Simulator Eurotrux Simulator Speed Race Jogos para celular Testando a net Greve dos caminhoneiros Tirando dúvidas Teste de live Dia das mães Novos objetivos Novos objetivos pro canal Reforma do rádio Pegadinhas Dia a dia Dia a dia Acontecimento no dia a dia Máquinas de verdade De realidade Big Bud Maior trator do mundo Tamo aí com vários vídeos aí pra vocês Certo? Reparo De funcionamento com Resolução de edição Primeiro do ano aí Coletadeiras Colhendo soja Colhendo milho Trigo Máquina de batata Plantadeiras grande Algumas playlists Farmac Simulator Farmac Simulator mais mod Farmac Simulator 15 Mods em mapas Farmac Simulator Vida de fazendeiro Farmac Simulator 15 Brasil Nova série Entre outros Que eu acho que não abriu aqui Que estão ocultos Que tinha muito mais playlists Se eu não estiver enganado Mas estão aí de baixo Estamos aí com 314 inscritos no canal Os updates mais recentes no canal Os envios mais populares no canal Farmac Simulator 2017 Transmissões ao vivo passadas Que já foi passado no canal Farmac Simulator 15 Mais mods Como instalar jogos Como instalar jogos Informática Need for Speed Underground Vou reinstalar no computador Playlists criadas aí Vídeos marcados como gostei Jogos para celular Android Eurotrux Simulator 2 Eurotrux Simulator 2 Farmac Simulator 15 Entre outras playlists criadas aqui Por lá de baixo E mais nove playlists Quer dizer galera Tem entretenimento aí de sobra Para vocês Tô mostrando aí Tô mostrando aí Tô mostrando aí Uma por uma Mas fica aí Encerrando A nossa transmissão Se inscreva Deixa o seu like Parceiros na descrição do canal Fiquem até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí